Olá, o papo agora de novo é retomada. E sabe por que retomada? Nem te conto. Já se inscreveu no canal aí? É só clicar aí. Clica aí, se inscreve no canal e liga a notificação porque sempre vai ter coisa legal aqui, a meu ver, tá? Nessa cobertura de show business. Agora tá meio complicado por causa da pandemia, mas tá rolando bastante coisa até, viu? Tô vindo aqui todo dia, praticamente todo dia. Então, minha dica é sempre liga a notificação, não só, se inscreva e depois liga a notificação porque tá chegando vídeo do Flash aí, em qualquer momento falando algum show, falando alguma coisa e estamos aí. Mas o que eu queria falar agora é o seguinte da retomada e a retomada é em 2020. 2020. Vamos ter show em 2020? Vamos. Pelo jeito, vamos sim. Com a possível já liberação em outubro, dentro de todas as normas de segurança, já tem show marcado agora em 2020. Mas veja bem, vou te falar um show. Dia 8 de novembro, no Carioca, em São Paulo, Crisium. Sim, 8 de novembro de 2020, em São Paulo, Crisium. Metal. E sabe como vai ser o show? Com mesas e cadeiras. A gente tá fazendo o seguinte, tá repetindo experiências que aconteceram na Europa. O país da Europa tá fazendo isso. Coloca lá o show, que seja metal ou o que for, com o público sentado. Porque é melhor o controle pra entrar, melhor o controle pra sair, melhor o controle pra ficar lá e melhor o controle pra não pegar nada, né? Pra ficar longe um do outro, nessa pandemia ainda, por enquanto, sem vacina. Então, dia 8 de novembro, Crisium, em São Paulo, com abertura de uma banda chamada Desalmado. Eu não conheço, mas já ouvi falar dessa banda. Então, Desalmado e Crisium, dia 8 de novembro, metal com mesa e cadeiras no Carioca, em São Paulo. Ingressos de 150 a 300 no site Clube do Ingressos. O que que eu acho? Por que que eu acho que isso tinha que vir aqui e falar? Eu acho que é o seguinte, pelo jeito, vamos ter um chute na porta. Porque eu já sei de outros shows menores, tá? Que já estão aí marcados pro fim do ano, em casas menores, shows pequenos. Mas assim, eu acho que Crisium é o primeiro show que dá pra dizer assim, show grande, entre aspas, ou médio, porém, dentro do que seriam as novas condições e numa casa que regularmente tem shows, aliás, o Carioca é bem conhecido por shows de metal, mas em casas seriam shows de tamanho pequeno-médio, né? Então, eu digo assim, a retomada começa com metal, com o público sentado em mesas. Mas vamos ver o que vai dar, tá? Já a previsão de retomada em outubro, isso é pra novembro, como eu disse, não sei como vai ficar em outubro. Eu volto aqui contando pra vocês tudo que eu souber, tudo que for saindo, tá bom? Me acompanhe lá no Twitter, arroba JN Flash, no Instagram, JN Flash, e me dá uma força no apoia.se, apoia.se, barra JN Flash, uma plataforma pra me ajudar a produzir conteúdo agora, ainda mais nessa fase independente, ok? Fica então um grande abraço do Flash.